Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje mais uma partida ranqueada aí, eu só tô jogando praticamente ranqueada no CF E olha aqui as armas que tinha na bag, olha aqui as armas que tinha na bag, ó, esse é a bag, aí tem essa bag aqui e tem a bag tradicional aqui das Alpes Mas aqui ó, é o Yuri que tá jogando galera, a galera deve tá me xingando para caralho, a galera deve tá me xingando para caralho Mas vamos tentar jogar alguma cosita, eita porra, o time tá chave hein O time tá chave do bagulho, ui, ui, meu deus, tomei no caneaco Moleque agora carregou, legal, levou 3k, vamos, vamos, os caras tão tudo apelando aí, vamos entrar no clima, vamos entrar no clima Já foi um, vocês sabem que essa, essa arma aqui ela é bandida hein, já foi dois, e já tô sendo chamado de lixo Já tô sendo chamado de lixo Lixo, soy joey, soy muy lixo Yo soy muy lixo Ih, como é que sabe aqui moleque Como é que sabe aqui moleque Ihuuu Cara M14 canta, cês tão ligado né véi, cês tão ligado que M14 canta né moleque O cara ia morrer ali, eu salvei a vida dele, salvei, salvei Mas vamos lá, vamos lá, vamos dar um rajadão aqui ó Tentar pegar alguém, vamos tentar pegar alguém aqui Ô louco velho O nego deve tá muito puto moleque, M14 cantando aí, M14 é apelando a para caralho Os caras já chamam de noob, de lixo, de tudo no mundo aí Os moleque tão ruchando legal aqui, vamos, 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 vamos seguir eles aqui, vamos seguir a caô Opa Caraca moleque Vai tomar bem ali ó Aaaaaaah Moleque foi esperto, caralho Ah, o cara amoscou O cara vai tomar esse carinha da Boa moleque Isso aí porra Não vai dar o que, não vai dar Vamos jogar de saco agora, de saco Segura Vamos jogar de secura Salvei pra galera que tá na sala É nóis Esse cara Esse cara já tá miado que ele correu Certeza que ele já tá miado Correu legal dali já ele ó Vamos ver se eu acerto o HS aqui ó Ó Ali ele ó Vamos lá Vamos lá tem mim Cadê esse carinha? Esse carinha tá ali Tá ali ó Tô falando Esse carinha tá ali cara Eu vou pegar ele Vamos roxar aqui Vamos roxar aqui Eeeh Que 9 ao que? Erro Eita caralho Menos 94 Caraca moleque Boa time Boa Vai 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 Firmina vai Vai trair aqui não moleque Boa 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 Matou matou tá valendo Matou tá valendo Que é isso? Tá mandando bem moleque Moleque transante Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos correr aí Salvei pra galera que tá na sala Que é sala ferra hein doido Ui peguei Eita Cusão Eita Cusão Eita porra Travei ali Mas matei Mas matei Mas matei Que esse moleque vai rushar ali Eles tão lá hein Tão lá Tão lá Tão lá Tão lá clã Ai Foi mal aí Leleque Ah tá de brincadeira Tá de brincadeira Cadê esse cara? Corredor Menos 83 Puta que pariu A bomba foi ativada na Ah man Na moral moleque Meu Deus Cara Tá foda hein moleque Tá foda essa vida Baldida Bora lá time Bora lá time Que é mais fácil Time Vai dar merda Vai dar merda Eita Vamos me seguir agora Eita 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 caralho Eita caralho Vamos tentar pegar hein Vamos tentar pegar hein Fodeu 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 Muito Vamos lá Vamos lá Molecot Tchau Poder Eita Segura Fodeu Eita, caralho Não acredito, não acredito Eita, caceta Moleque Pressão, filho Como é que eu vou no coração Agora tá por Deus, moleque Tá por Deus, molecote Ufa Eita, pô, pressão, agora subiu Um copo com água ali, um copo com água Ai, caraca, velho H é no meu pé, filha da puta Ah, que droga Que droga, que droga Poxa, cara, fiz merda agora Vamos com o time, hein Eita, moleque, pina não, moleque, boa Isso, vamos com o outro aqui Que esse aqui tá precário Vamos, vamos que vamos, vamos que vamos Vamos pro da 9A Vamos pro da 9A Boa, moleque Moleque chave da 9A Moleque chave da 9A Caraca Moleque Boa, moleque Boa, boa Boa, boa Boa, moleque 11 barra 5 Deu pra fazer um frag da hora aí Deu até uma dor no coração Naquela jogada Mas é nóis, tamo junto Não esquece de deixar aquele seu like aí Que me ajuda pra caramba, beleza? É nóis, tamo junto Salve pra toda a galera que tava na sala aí Valeu, fui! You wanna get high, man